E a Polícia Federal de Londrina deflagrou hoje a Operação Heliporte. Os alvos foram membros de uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas internacional. Os criminosos, gente, tinham até helicóptero, vai vendo. A quadrilha também é investigada por lavagem de dinheiro. As imagens estão aqui no telão, olha só, o helicóptero, inclusive, que foi apreendido numa outra fase da operação. Vamos ver. A organização criminosa utilizava helicópteros para traficar as drogas no país. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e no Distrito Federal. A Operação Heliporte é a segunda fase da Operação Helix, que teve início em maio do ano passado. Essa segunda fase decorreu da necessidade de aprofundamento das investigações com relação a alguns investigados e também por conta da identificação de pessoas envolvidas na apreensão de drogas que ocorreu em 18 de março de 2023, na cidade de Buri, São Paulo, quando foi apreendida um helicóptero que transportava 453 quilos de cocaína. Os envolvidos tiveram as contas bancárias bloqueadas e os bens sequestrados no valor de até 100 milhões de reais. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, a Associação para o Tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E essa fase da operação é comandada pela Polícia Federal aqui de Londrina. 100 milhões de reais em bens bloqueados dessa quadrilha.